Para a galera, a torcida, com o asa gigante inspirada, o asa do acraste, o asa das abagoas, é o nosso asa gigante Enquanto isso, o pessoal aqui do ar, Chico da Mombassa, chega pra cá Chico da Mombassa, pega esse microfone Bora Chico, vamos de forró, daqui a pouquinho o meu cheiro vai ter, vai estar marcando E aí, tudo bom né? Aê! 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 Por assim, a vida é completada Você é divina Obrigado por fazer, não posso falar Que é assim... Viraram o meu sossego Viraram o meu fio rei Viraram a tua droga fria Viraram a tua carente Viraram o meu sossego 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 Aí, pessoal! Nosso prefeito, Luciano Barbosa! Vars. VAR. 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 Viraram o seu pesquis? VAR. VAR. A gente tem que registrar a presença da sua equipe Aqui no Cultura da Praça, o nosso amigo prefeito Luciano Barbosa Nos visitando e vindo comemorar os 71 anos do Asa Gigante Está aqui ao nosso lado Luciano, aí vai dar a palavra Calma, mas é uma palavrinha aqui Uma salva de prova para o Luciano Barbosa, prefeito de Caracurada Vem aí, obrigado, vai aqui Para cá Rogério Rogério Siqueira, Celso Suzy A diretoria do Asa Está aqui completando 71 anos do Asa Nosso glorioso Nosso Asa Gigante E como diz aquela história A gente é Asa na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Ninguém abandona Então eu quero parabenizar a diretoria do Asa Em seu nome de Rogério A todos os ex-diretores Que ajudaram a construir essa história Ao longo desses 71 anos Temos aqui o ex-presidente, o Celso Não temos infelizmente aqui presente o Noel E entre tantos outros Seu tio Noel Mas nós queremos deixar A nosso respeito O nosso reconhecimento A nossa consideração Não é fácil fazer futebol no Brasil Muito menos fazer futebol no interior Do nordeste brasileiro Então vocês também são gigantes Se sintam abraçados pelo povo de Arapiraca Nós estamos trabalhando no campo do Asa Nós vamos agora terminar o vestiário Depois nós vamos mudar toda a iluminação Para a iluminação em LED E ao final Para coroar Esse processo de reforma Nós vamos botar a grama sintética Para não ter mais problema E ficar igualzinho Ao tapetinho do meu Botafogo Um abraço grande para vocês E um bom dia E o forró não pode parar Parabéns Vamos dar parabéns São de bora Parabéns pra você Essa palavra Parabéns E você E o cidadão O lar E o futebol Parabéns O que o futebol Não tem acima O que é o futebol Não tem acima Eu quero agradecer O que é a felicidade O que é o futebol O que é o futebol O que é o futebol A caravilla A caravilla Vamos cantar A caravilla Parabéns a você, parabéns a você, pelo seu abençoado, parabéns a você, pelo seu abençoado, Deus do Senhor abençoado, Deus do Senhor abençoado a você. Derrama o Senhor, 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 derrama o Senhor. Uma salva de palmas galerosa, o nosso asa gigante, 71 anos de sua existência. Cultura na Praça, só tem aqui, em Arapiraca, no Brasil, só aqui, Cultura na Praça, em Alagoas, só aqui, em plena feira livre, em Arapiraca. Arapiraca, pessoal, vem resolver seus compromissos, depois vem dançar o forró. É, Cultura na Praça, é, em Arapiraca. Enquanto isso, forró, chama na bota. Vai, Zé Galego, aposta pra cá um pouquinho, Zé Galego. Vai, Zé Galego, aposta pra cá um pouquinho, bora. E oitado da praça, é, Callego, aposta pra cá um pouquinho, Zé Galega, na praça, é, Flávio . Galego, aposta pra cá, dois, trabalhando apenas o pecado, em arrasca, que faz a minhaução, Que não é o concorrente do ventre A sua casa, meu geladinho Que não mereceendar que não sei acabar Que não sei сторонapa Que não sei akan Que não seiだroa É isso que o estado E o amor no meu A sp same girl Eu queria, nesse momento, em homenagem ao saudoso Afrizo Acácio, entregar o primeiro pedaço do bolo, 71 anos, ao seu filho, a Tamir Acácio, grande músico e bom do meu amigo todo. Então, recebo esse abraço para toda a sua família. Afrizo Acácio, um dos maiores músicos que tivemos na história da música, não só de Arapiraca, como do Nordeste, do Brasil e merece todas as homenagens. Eu fico grato, certo, em ser contemplado aqui com essa linda fatia de bolo, do rosa gigante, uma salva de palmas! Muito obrigado! Continua a festa e o forró! Vai, Zé Galil! Alessandro! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?